Senhor presidente, senhores vereadores, eu peço a palavra para fazer uma prestação de contas de dois requerimentos que estou enviando nessa tarde, que dizem respeito às situações que já foram até mencionadas aqui nessa tribuna na tarde de hoje, mas que acho importante registrar. Uma das situações, foi até citada aqui pela vereadora Thelma Gobe, diz respeito a secretários municipais que passam não só horas de uma jornada de trabalho, mas dias de uma jornada de trabalho fora da cidade de Bauru, trabalhando, eu não sei se financiado pelo governo municipal ou não. Então, eu estou encaminhando um requerimento ao prefeito municipal para que nos informem, para que nos informem sobre as viagens, todas as viagens feitas nessa gestão, todas. incluindo na informação, quais foram as despesas pagas pelo município, quem assinou a autorização, o motivo, data ou período que aconteceu, o destino, o motivo da viagem, o gasto com hospedagem, transporte, entre outras situações. Esse requerimento é bastante importante para que a gente entenda se isso está acontecendo com o financiamento de Bauru ou não. A gente sabe que, em um cargo de confiança, as pessoas têm a liberdade que o seu responsável direto lhes dá. Mas é importante que a gente tenha a clareza de que isso não está acontecendo sob o financiamento do município de Bauru. Outra situação, presidente, diz respeito à educação de jovens e adultos, que hoje foi noticiada no Jornal da Cidade também. Então, nós estamos também solicitando informações sobre quantos e quais os polos de educação de jovens e adultos que foram fechados aqui em Bauru, quantos e quais estão em funcionamento, quantos alunos foram transferidos de um polo para outro com esse fechamento, as condições do transporte a estes alunos, e também apresentar um número detalhado de alunos que estão sendo atendidos em cada um desses polos, além do que eu considero bastante importante, a questão dos recursos humanos empregados em cada um desses polos. E digo isso, presidente, porque pode parecer que a educação de jovens e adultos não deva ter a mesma importância, e na verdade tem. Então, na reportagem que nós tivemos acesso hoje, tinha até a queixa de uma pessoa que tinha uma mobilidade ali reduzida, se queixando da questão de ter que se deslocar. Então, às vezes, a gente tem que avaliar se não é mais importante investir em vários polos e atender um maior número de pessoas do que restringir algumas unidades e essas pessoas que já estão em um momento, às vezes, tão desfavorável de estarem estudando, desistirem do estudo. Então, essas informações eu gostaria de estar apresentando aqui, e assim que nós tivermos essas informações, a gente amplia novamente a discussão. Era isso, presidente. Obrigada.